...da PM, mas olha, como que a PM chegou até esse objetivo? O aline foi visto aí pelas guarnições ali próximo ao shopping e foi feito um cerco pelas viaturas de área, CPT, e ele foi, o cerco teve por fim ali a mata do Queixada onde ele foi, onde ele disparou contra as guarnições e foi alvejado com um tiro na altura da coxa direita e aí conseguimos aí prendê-lo e trazê-lo aqui para o centro médico, onde ele recebe os cuidados médicos e deverá retornar para a cadeia pública, onde fugiu essa madrugada. Ele estava sozinho ou tinha mais fugitivos com ele? Olha, a informação que eu recebi das guarnições é que ele estava sozinho e andando de forma tranquila pela cidade, como se não fosse um fugitivo. E aí a polícia militar o viu, houve o acompanhamento e cerco, ele foi então alcançado e houve a ação da polícia militar porque ele estava armado, essa arma não foi localizada, continuam as buscas no local, mas a arma, como citado de um brejo, essa arma deve estar aí no fundo desse brejo. Então a polícia militar está trabalhando de localizar os demais. Então é uma ação positiva, uma resposta para a comunidade, porque nós não podemos deixar a sociedade à mercê desses marginais. Então está aí uma ação positiva do CPT, das viaturas de área, do 15º Batalhão.